Vamos lá! Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo Essa é exclusiva do UAM Gravações Todo final de semana, oh, oh, eu vou pra balada Conheço o ponto certo da cidade e da mulherada Mulher gostosa, aqui tem demais Mulher do tipo, Juliana Paz E as patricinhas curtindo sorrindo à toa Eu tô doidão bebendo um bar da boa E as patricinhas curtindo sorrindo à toa Eu tô doidão bebendo um bar da boa Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo É o sucesso aí do Pepe Moreno, música nova Se liga na letra, aí a letra da música nova do Pepe Moreno Vou cantar bem explicado pra vocês Vamos lá! Todo final de semana, oh, oh, eu vou pra balada Conheço o ponto certo da cidade e da mulherada Mulher gostosa, aqui tem demais Mulher do tipo, Juliana Paz E as patricinhas curtindo sorrindo à toa Eu tô doidão bebendo um bar da boa E as patricinhas curtindo sorrindo à toa Eu tô doidão bebendo um bar da boa Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Risca-taca Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal